De segunda a sexta-feira, feriado, sábado e domingo Eu aciono a turma inteira, quando a gente junta é sinal de perigo É tudo bagunçado, mas é bem gerenciado mesmo Eu te apresento agora a rotina de um bebo Quando o relógio bate as duas, eu já tô caindo, é bebo na rua Quando o relógio bate as três, eu já tô chorando e ligando pra minha ex Quando o relógio bate as quatro, eu já tô saindo com os amigos carregados Quando o relógio bate as seis, eu bato a ressaca bebendo, bebendo, bebendo outra vez Bebendo, bebendo, bebendo outra vez De segunda a sexta-feira, feriado, sábado e domingo Eu aciono a turma inteira, quando a gente junta é sinal de perigo É tudo bagunçado, mas é bem gerenciado mesmo Eu te apresento agora a rotina de um bebo Quando o relógio bate as duas, eu já tô caindo, é bebo na rua Quando o relógio bate as três, eu já tô chorando e ligando pra minha ex Quando o relógio bate as quatro, eu já tô saindo com os amigos carregados Quando o relógio bate as seis, eu bato a ressaca bebendo, bebendo, bebendo outra vez Quando o relógio bate as duas, eu já tô caindo, é bebo na rua Quando o relógio bate as três, eu já tô chorando e ligando pra minha ex Quando o relógio bate as quatro, eu já tô saindo com os amigos carregados Quando o relógio bate as seis, eu já tô caindo, bebendo, bebendo outra vez Bebendo, 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 bebendo, bebendo outra vez